Fagner-san pergunta Bom dia, Sensei Gensho O que Kodosawaki disse me fez lembrar o sutra onde Buda diz a Baya Que no que é visto, há somente o que é visto No que é ouvido, há somente o que é ouvido É sobre não fazer sobreposições mentais sobre os fatos que Buda estava falando? Sim, sem dúvida Porque, como ele está dizendo Você vê e ouve E é tudo o que você tem a respeito daquele fato É tudo o que nós temos a respeito do que estamos observando É o que está acessível aos nossos sentidos E todo o resto que nós não vemos Todas as outras facetas do diamante, como eu falei Nos estão ocultas Porque não temos capacidade sequer para perceber Aqueles aspectos Mas quando nós Praticamos a Zen Nós começamos a abrir nossa mente E é frequente alguém Vim vir contar uma experiência Em que as coisas que estava olhando De repente, de uma forma sutil, se alteraram E são diferentes do que antes parecia Aqueles que estão fazendo um curso do Sede, por exemplo Lembram de um documentário que eu pedi que fosse incluído no curso A senhora do número 6 A pianista do número 6, se não me engano Em que Uma senhora com 109 anos Uma pianista Que foi uma pianista famosa E que Foi internada em campos de concentração Porque era Uma judia tcheca E toda a sua família foi morta O único que escapou Foi seu filho Mas ela diz Uma frase incrível Que é Que mesmo no mal Há beleza Esta frase Tem grande profundidade Porque Significa ver Múltiplas, múltiplas facetas De uma mesma coisa E vindo de uma vítima Extraordinária Não há tempo para nós comentarmos muito sobre Esse documentário Que recebeu Um Oscar de melhor documentário Antes da morte dela Mas Assistam Mônica Sam pergunta Sensei Bom dia Para poder ver o mundo Como ele realmente é Só o Zazen é o caminho? É o único caminho Que eu conheço Porque se lermos Os livros de outros Que vão explicando Sua visão Eu estava com um livro aqui Que me foi enviado De presente E sem dedicatória Vocês veem Direito aqui Ou está invertida a imagem? Vem direito, né? Um café com Sêneca Sêneca foi um O famoso filósofo estoico Que foi Professor de Nero Embora ele tenha Tentado ensinar Coisas boas para Nero Parece que não deu muito certo Portanto O aluno é parte Bastante importante Do resultado Não basta ter um professor Brilhante, não é? Também é necessário Ter um aluno Que realmente quer Seguir Na realidade Nero mandou matar Sêneca Depois de adulto Mandou matar seu professor Era uma Boa maneira De calar Sêneca Mas Sêneca Ele Fala de muitas Perspectivas da vida E muitas delas Parecem Com o budismo Porque o estoicismo Do qual ele é herdeiro Foi influenciado Pelo budismo E Você pode ler Sêneca Quanto quiser Pode ter Sêneca Do seu lado Lhe dando aula Lhe ensinando Na adolescência Mas se vocês Fornero Não adianta Então Você tem que fazer Sua Experiência Como eu disse Você tem que fazer Zazen Para poder Realmente Modificar a si mesmo Aprender E Só a experiência É o caminho Não adianta Ouvir E eu acho Que o exemplo De Sêneca É muito Relevante Um dos melhores Professores Que poderia ver Suas cartas A Lucílio São Magníficas Lições De vida E Tudo isso Ele tentou Ensinar a Nero 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 foi seu pupilo Mas Não adianta Só ouvir É necessário Praticar E ter sua Própria Experiência E ter Sua própria Iluminação Iluminação Não é transmissível Ela é conquistável Na transmissão Do Zen Significa um reconhecimento O professor Reconhece E diz Ah Você tem minha mente Você Realmente Entendeu É isso Que o professor Está dizendo Ele não está Transmitindo Não está dando Nada Ele está só Reconhecendo É um selo De reconhecimento Al menos É um selo De reconhecimento